Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz. E hoje eu trago mais um vídeo do GameCurby de Nintendo Switch, velho! Star Allies! Jogo muito bom, velho! Muito louco, muito bacana! Estou gostando muito de fazer essa série pra vocês, espero que vocês tenham gostando de assistir. Muito obrigado por todo o apoio que vocês têm dado, pelos likes, pelos joinhas, pelos comentários, cara! Obrigado mesmo, se incentiva demais o canal! Nós vamos prosseguir aqui então no Planet Popstars, você vai deixar o seu like, deixar o seu gostei, o seu joinha, agradeço demais! Vamos tentar bater os dois mil gosteis aí, por favor! Muito obrigado! Vamos então agora aqui para Dream Palace! Dream Palace, hi, hi! Pra quem se pergunta que controle estou usando, estou usando esse aqui, o Switch Pro Controller, que é muito bom! Inclusive meu amigo, o Daddy C-Command, ele trouxe lá dos Estados Unidos pra mim, muito obrigado! Beijo, me liga! Tá, vamos ver aqui quem que nós vamos tirar de aliado, mas olha só, mas eu tirei de novo, Bandana Waddle Dee! Jogo ruim! Eu nunca pego o KDDD, velho! Ah, meu, jogo lixo, velho! Tá, vem comigo, Bandana Waddle Dee! Vamos seguir então! Se é você, tudo bem, não importa! Será que você vai ficar pensando nele? Será que eu posso entrar de novo? Ah, não posso! Vamos agora então para a fase Reef Resort, ou seja, o Resort dos Corais, né? Dos Recifes! Vamos lá, Recifes e Coral! Vamos agora unirmos com o Bandana Waddle Dee, nosso campeão aí, né? Do nosso Kirby de Nitero 310, que eu estou muito esquecido hoje os nomes, vocês perceberam, né? Cara, isso é muito bom, velho! O Kirby mudar de roupinha, né? Se ele tá embaixo da água também é sensacional! Kirby é jogo que eu amo, vocês sabem disso, né? Ai, o poder do Umbrella! Under my Umbrella, é lá! E eu vou pegar mais um para mim! Vem comigo! Fora só o Waddle Dee! Aiô! E funciona embaixo da água! Ai, é que é bom! Aqui no Bob, são shake e bom! E aí, Sofia, não vale o rei! Au, 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 au! Calada! Au, coisão! Au, coisão! Foi Sofia, né? Não usa fofinho, meu Deus do fofinho! Ai, é só inimigo! Eu tentei pegar ele e não deu! Friend or foal! Star allies, né? Receba! Vamos ver se consigo usar o poder dele! Escrevei os poderes! Chumbrella! Que isso? Enorme! Eu posso bater com ele? Posso, mas fica pequenininho! Vamos entrar aqui e vamos ver se nós conseguimos algum bônus! Eu só... O que é o maior? Eu só vamos para a profissão do fofinho! É ser bonitinho! Tá, vamos ver aqui embaixo! O que nós temos que fazer? Tá, aqui não adianta... Alguém usou o poder ali! Ah, tá! Entendido! Vai! Isso! Muito bem, cara! Agora vai explodir! Vamos te ver! A mulher vulcão está na área! Explodiu! Vamos lá, vamos pegar a vidinha aqui! E vamos pegar mais umas cositas! Acho que a Sofia e a Thais estão se mexendo bastante, não é mesmo, Gui? Espera aí que eu quero pegar você de novo! Yeeey! Vamos lá, biguinhos! É, embaixo do meu guarda-chuva, chuva, chuva... Chuva! Lembro quando saiu essa música da Rihanna, mó tempo atrás, tá ligado? Minha tia ficava falando, nossa, que bonita essa música! E a mulher ficava... Aí eu pensei... Oh! Muita arte, hein? Diz aí! Canta demais! Ambra lá! Falo nada, né? Aí eu vou ouvir os fãs da Rihanna me baterem, né? Desculpe se eu ofendi você, amiguinho! Mas é que realmente foi um pouquinho complicado! Que realmente eu considero alguns outros tipos de música eu gosto também, né? Vamos ver aqui por baixo, o que que tem? Mas o que que tem? Mas será que tem uma... Oi! Mas não tem nada lá embaixo? Como que eu posso usar aqui embaixo d'água? Perceba! Esse meu dinheirinho, o cara já tá com 31 vidas, né? Pra ver como o jogo é difícil, hein, meu filho? É que Kirby nunca foi pra ser difícil, né? Acho que o Kirby mais difícil que eu já joguei foi o Kirby 64... Ou o Kirby Mass Attack do Nintendo DS, né? Porque o resto aí, meu filho, é bem tranquilinho. Kirby Canvas Curse também, Raybon Curse. Mas os tradicionais são bem simples. Vamos procurar por tudo! Eu quero pegar e conseguir ver o que que vai dar quando eu completar... ...esses quebra-cabeças, né, cara? Esses puzzles aí. Não sei se chama puzzle também. Eu lembro sempre de Digly, do Bungie Kazooie. O quê? Haro Digly? Isso, isso mesmo. A mesma. Arofofis. Gostei porque eu não falo com ela também. Caraca. Há muito tempo faz... ...que eu não falo com muita gente do YouTube. Meu Deus, eu me isolei totalmente. Eu preciso de ajuda. Eu tenho que me organizar na minha nova casa aí. Quem sabe eu me organizo melhor. Opa, peraí. Peraí que eu quero ver se eu consigo fazer isso aqui flutuando. Não, não era pra derrotar ele, cara. Vamos voltar agora, todo mundo. Uhul! E vamos tirar... Vamos ver... Vamos tirar você de fogo, que agora eu quero água. Dá pra usar água aqui? Não, dá pra usar só um mega bagulho, né? Ah, mas ele já vai encantando os outros, ó. Splash Spear! Splash Spear! Mais um bichinho de água. Como sempre, minha namorada jogou comigo, né? Outro dia. No outro save, é claro. E ela adorou o bicho da água, velho. Pra ela foi o Pokémon mais legal de todos, assim, né? Segundo ela. Palavras dela, né? Tá, vamos ver aqui. Vamos tirar o outro parasol. E agora nós temos vários diferentes. Para quem? Para carry. Ah, sério que agora eu vou precisar dele de novo? Tá, peraí. Agora a gente vai precisar... Peraí, ignição aqui. Vai! Só para de novo. Passou. E vai aqui também. Isso! Muito bem, amiguinhos! Frendo o habilito! Explodir! Vamos que eu quero... Mais quebra-cabeças! Jiggle, 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 jiggle. Jiggle, jiggle, jiggle. What's a crittle jiggle? É um jiggle que crita. Isso mesmo, muito bem. Vai em frente, Kirby! Kirby e seus amigos... Aperta o botão e libera uma nova fase. Here! Kirby wins. Flowers victory. Stage clear! Stage open, na verdade, né? Silêncio. Calada! Calada! Eu quero minhas torradas! Mas, capitão, falando em torradas, tem que comer, né? Eu não como desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6... Acho que eu comi só às 5 da tarde, hein, cara? E agora é tipo 10 e pouco da noite. É isso aí mesmo. Vamos ver. Eu poderia trocar o bandaná na hora do Andy, né? Troca ele! Mas eu... Troca aí! E agora vamos todos juntos abrindo a porta! Tudo novo! De novo! Isso mesmo! Essas plataformas de amigos aí, né? Amijubis. O amigo do Jubis. O Amijubis. Ah, aquelas jogadas duplas. Beleza. Por isso que precisava de 2, né? É o baião de 2. Melhor comida é o baião de 2. Eu nem conheço, tá ligado? Nem sei o que é baião de 2. Vai abrindo que eu abro pra você. Abre pra mim que eu abro pra você. É assim que funciona, né? Você vai ver. Vai, abriu aqui. E agora sobe! E entra! Para de me beijar! Ui! Que baba nojenta, cara! Corre, Kirby! Perceba! Até você que é grandão. Ninguém será poupado! É! Pronto, vencemos. Será que o cozinheiro te dá alguma coisa? Caraca, ele pode ser nosso! Ai, o chefe! Que legal! Eu queria saber qual é o poder dele. O poder dele é cozinhar. Caraca, ele cozinhou todo mundo! Olha isso! Até os meus amigos! Não, meus amigos! Eita! Cockputlaw! Que da hora, cara! Até os amiguinhos estão poderosos. Mas eu acho que ele tem um tempo pra carregar, pra usar, né? Achou que eu ia deixar isso aqui, né? Você achou? Você tinha certeza que ia deixar. Que coceria do olho, inclusive. Deve começar a ficar vermelho. Aí ficou horrível pra gravar, né? Porque aí fica muito feio aqui no webcam. Agora vamos tentar pular totalmente. Go game! Pula! Ai, segundo jogo ruim. Mas tudo bem. Hey! Hi! Kirby, 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 quem agora chegou? Kirby, 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 é um astro do show. Quase completei, a estrela voou. Kirby, 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 chegou. E todo mortal combate. Falta pouco, cara. Falta muito pouco. Será que nós vamos descobrir nesse vídeo? Mas será que não vamos? Espero que sim. Ah, eu posso dar um tchau pros meus amigos. Não sabia disso. Hi! Tá, e essa aqui que abriu, que é especial? Deixa eu ver. Dentro das ilhas. Acho que é. Tá bom, o astro stage agora foi desbloqueado. Desbloqueado. Okie dokie. Vai completar tudo? Isso mesmo. Como é que estão os outros também? Foram tudo completados? Foi completado. E aqui volta pro outro mundo, né? Eu não conheci o outro mundo por querer. Vamos agora dentro de ilhas. Inside Islands. A gente sempre achava... Eu sempre achava antes de aprender inglês que era Iceland, né? Só que o S tu não pronuncia, então fica Island. As ilhas. E ninguém quer saber. Calada, ó. Ah, eu devia ter tentado ver se essa aranha dava alguma coisa, né? Nunca se sabe. Ah, dá sim, cara! Novo amiguinho! Que da hora, cara! Cuidado! Nossa! Eu queria esse poder. Peraí. Spider! Eu virei uma aranha. Eu virei uma aranha. Do Mortal Kombat. Só tenho amigos diferentes agora. Amiguinhos especiais. Ah, esse aqui é inútil. Como é que é? Isso mesmo. E agora sobe! Isso, velho! É nóis que tira as águas. Dentro das ilhas, motherfucker barbecue. Nunca se esqueça que a ganância acabou com o Golum. Tá? Peraí. Aí, assumam! Olha só! Friend bounce! Caraca, ele consegue subir. E passar pelos bichos sinistros com o friend bounce. Tá bom, vamos embora, pessoal. Tchau, galera. Eu preciso de vida. Eu preciso de um beijinho. Um beijinho, um beijinho. Um beijinho, eu quero sim. No seu fof, fof, uuuh. Toma! Aiô! Tome! Agora vamos embora. Sim, vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora não espera acontecer. Fazer. Tá. Subiu. E pulou. Tá, tem mais alguma coisa aqui embaixo? Não? Beleza, então. De novo. Peraí que agora eu quero tentar pegar esse terrorista. Olá, terrorista! Sobe de novo. Todo mundo. Eu quero tentar o meu máximo. É. Os erros lá não tem nada, né? Só verificando de novo. Vai que eu esqueço algo, né? Eu vou ficar bem triste. Aqui, ó. Sobe lá. Isso, muito bem. Agora a gente abre aqui. E pega! Era isso que eu queria mesmo. Vamos lá, do dos. Ami, Jubis. O amigo do Jubis. Toma! E chuta! Chuta no gol, animal! Cala, toma. Tá bom. Será que eu devo substituir o meu chefe de cozinha? E agora já era. E toma pra você também. Você também. Todo mundo vai tomar. Tem pra todo mundo. Não se preocupa. Eu tenho que substituir minha outra aranha, né? Que agora eu já tenho o poder da aranha. Homem-aranha, homem-aranha. Nunca vote e sempre apanha. Ele faz as artimanhas, mas sempre cai nas gadanhas. Meu Deus. Ele é o homem-aranha. Isso aí mesmo. Segue, Kirby. Pega a vizinha. Ataca, amiguinho. Ó, ficou ali, ó. Bem louco dessa ideia. Ih, ó. O que aconteceu com o cara? Sumiu. Eu não prestei atenção. Eu tava prestando atenção no outro bicho. Chuta! Ah, pelo menos isso aqui vence tudo, né? Droga, só que eu queria pegar ele de água, né? Malvado. Olha pro lado. Malvado. Ai, meu Deus. Toma! Você também. Toma! Venha mais. Venha. Quero venha. Caraca, não para. Não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para. Ai. O que é isso? Elas estão descontroladas. Ela virou uma mexada, uma rodada. E ganha muitas vidinhas. Os de um mente cavalinho. Eles nunca andam só. Quando sepa passear, levou uma égua pocotó. Não leva, não. Leva sim. Dentro das ilhas. Agora eu entendi o motivo. Vamos. Joga bomba em tudo. Bomba. Para bailar, isso aqui é bomba. Para mexer, isso aqui é bomba. Para de me beijar, cara. Nunca pararei. Jamais. Aqui é o amor mútuo, né? Isso aqui é parecendo pra esnudismo, né? Tem limites. Eu não posso absorver embaixo da água. Esqueci. Olha só. Mais uma onda de inimigos. Vencida pelo Capitão Kirby e seus incríveis amiguinhos. Inclusive, a aranha é bugada aí, ó. Está bem bugadona, ó. Se prendeu ali, ó. Vocês viram, né? Perceba! Eu peguei um milho. Agora eu tenho um milhão. Como eu sou engraçado aí, cara. Ah, você é muito. O que tem pra cá? Abre. É. E toma. Vacilou o borrisseiro. Agora eu tenho que beijar o P-Chef também, né? Pronto. Está tudo bem? Então vamos. Então segue o baile. Yeah. Acho que vai acabar. Eu estou sentindo. Estou sentindo uma treta. Meu Deus. Ah! Não consegui. É que esse poder aí, cara, é uma vez que você usa, né? E aí explode toda a tela. É isso aí mesmo. É. Eu acho que é verdade, hein, galera. É isso aí. É isso mesmo, hein, galera. Vamos lá, Kirby. Jogou. Eu não acredito que eu morri. Eu fui muito idiota, cara. Eu fui muito idiota. É a fome. É a fome. Eu falei. Faz tempo que eu não como. É a fome. Fome. O calor é... É isso aí. Não fui eu. Como assim não foi você? Não fui eu. É o Pikachu. Vem aqui que eu vou te capturar. Vamos lá, Transforming em Bomba Elétrica. Electrobomba. Na verdade é Zap Dawn. É no Zap Zap, né? Agora que eu tenho. Tenho o poder do Zap Zap. Ai, meu Deus. Quanto cara. Toma. Ah, ele me comeu. Não. Toma Zap Zap de novo. Para de me bater, cara. Inferno. Ah, já chega. Toma isso também. Joguem mais coisa pra mim que eu vou detoná-los. É, posso absorver os amiguinhos e jogá-los. Absorver. Bim. Caraca, deu um randômico aí. Que ninguém sabia onde ia parar. Mas será que parou na casa? Parou no carro? Parou no raio. Caraca, deu um randômico. Caraca, deu um randômico. Cadê o randômico? Olá, Emílio. Olá. Nossa, que amor aí, hein? Ó, o Pop Jr. Bross Jr. ainda não conseguiu. Não tem mais coisa pra cá? Não? Então vamos lá. Hi. Vamos agora para o Mega Salto. Ele se prepara. Solta. Salto. Segundo. Tá bom. Muito bem, Kirby. Agora vamos ver. Completa, 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 completa. Yes. Olha que bonito. Picture complete. O primeiro rival. O que eu ganho? Nada? Você terminou sua primeira Celebration Picture. Veja todas as imagens na Picture Gallery. Só isso. Ah, eu achava que liberava alguma coisa especial. Ah, meu. Tô cheio de vomito esse jogo aqui, velho. Eu achei que ia se liberar umas coisas da hora, velho. Mas parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que a virada virou. Parece que o exagelado de mão gelou, não é mesmo? É. Inside the Island. Bom, pessoal. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí, então. Muito obrigado a todos que terem esse vídeo até o final. Eu sou o Guilherme Oz. E até o próximo vídeo do Game Kirby Star Allies. Aqui no meu canal do YouTube. Obrigadão. Beijo. Até mais. Fui.